Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Ih, que que é isso aí? Patinho? Olha lá Tá, um patinho Pera aí, tá, pega o patinho Opa, opa, que era? Ai, cação, ai É um gato Tá, vamos levar os, isso Salvo os bichinhos aqui Ah, pera aí Ai, caçamba, não asquei Ah, interessante Não, não, não vi, não vi o gato Ah, tem um negocinho que você, aqui ó Ganhei, passei de fase Tem umas plantinhas que você joga no gato, pra proteger Aham Aham Peguei Salvei Passei de fase ainda Hum 22 segundos Que isso aqui Ah, que massa, velho A fase de bônus Deixei Nossa Quase que eu peguei tudo Pera aí Pera aí Entra aí O que é isso aqui? Ah, fala Será que tinha saído um gato daqui Ah, tá Ai, caçamba Ah, bacaninha, velho Vale até duas fichas Bem, se for mais um Deem, bora pra próxima Tchau Tchau